Pessoal aqui do Nota de Rodapé, hoje a gente tá na rádio, mas nós não estamos gravando um Nota de Rodapé. Eu tô aqui com o meu querido amigo, Roger Camacho, ele é historiador. Ela deve ser uma pesquisa maravilhosa sobre a Luísa Erundina, sobre as mulheres na militância, mas não é disso que a gente vai falar, se fosse isso a gente estaria ali gravando pro programa. Mas o Roger, meu querido amigo aqui, ele tem uma peculiaridade, que ele é de família boliviana e pensamos, por que não trazer o meu querido amigo pra gente falar sobre isso? Então, Roger, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. O Roger é de uma família boliviana, certo, Roger? Fala da sua ligação com sua família, como é que é. Quer que eu diga o nome da minha família? Pode, se você quiser jogar o nome aí, pode. Então, gente, vamos lá, né? Eu sou da família Camacho. Talvez vocês não conheçam ela de longa data, mas conheçam pelas últimas notícias, né? Sim. Talvez, assim, uma pessoa muito peculiar, que eu vou falar um pouco dela, mas assim, não vou tocar muito em assunto. Mas, enfim, o que é a Bolívia, né? Por que é um golpe? Por que está acontecendo tudo isso, né? Às vezes, uma coisa que eu fico feliz é que as pessoas conseguem reconhecer o racismo, né? Não está passando batido. As pessoas estão vendo que tem um processo racista e esse processo, infelizmente, não é atual e não é original. Eu, infelizmente, fui criado numa família, que é de Santa Cruzela Sierra, e essa família reproduzia muito desse racismo. Desde pequeno, né? Eu ouvia muita coisa, assim, referente aos índios do alto plano, esse pessoal selvagem, sem Deus, no coração, isso tudo eu ouvia desde pequeno. Esse é o racismo tão voltado para a população indígena do alto ponto, tá? Se, por exemplo, aqui no Brasil a gente, claro, aqui também tem o racismo contra o indígena, mas a gente reconhece o racismo mais contra a população negra, lá você tem esse racismo voltado contra a população indígena, porque a população negra lá não é tão grande quanto a população indígena, né? Então, isso também influencia. E aí, o que acontece? Esse racismo não é original, né? A gente remonta, mais ou menos, em 1952, quando teve a Revolução Nacional Oliviana, no qual Santa Cruzela Sierra começa a crescer e começa a ter um fluxo muito grande dessa população do alto plano para a planície, que a gente chama de Oriente e Ocidente. O Oriente seria Santa Cruz, o Ocidente seria o alto plano, né? Porque são as geográficas, não tem muito segredo. E aí, quando essa população desce, começa a migrar para Santa Cruz, que estava crescendo, começa a haver uma grande resistência. Fazendo uma comparação que não é muito boa, mas que é didática, é como acontece aqui em São Paulo com uma população nordestina. Quando o pessoal chega aqui, começa a subir uma certa resistência, ser chamado de caipira, de jeca e tudo mais. Então, você fala que dá para fazer uma alusão com os indígenas do alto plano quando descem pela paz. Quando chegam para Santa Cruz. Para Santa Cruz. Isso. Dá para fazer essa alusão, sim, porque em grande maioria também é uma população de trabalhadores rurais, que vivem no campo, né? E eles chegam na cidade, vão trabalhar em fábrica, aí tem a descoberta do gás ali na região, e aí também isso impulsiona muito o crescimento de Santa Cruz, né? O gás. E aí, essa população não é bem recebida, né? Por questões de racismo e assim, né? Não vou entrar no assunto, mas também vem desde o período colonial, né? O hispânico, o espanhol e tudo mais. Tem muito do boliviano, da classe média, da classe média alta, que se sente europeu e por conta disso ele estabelece essa diferença com o boliviano indígena. Isso. E interessante que às vezes a pessoa, ela é indígena e ela se reconhece como espanhola, só porque acendeu de classe. Sim. Isso é muito, é algo, um fenômeno muito peculiar. É, com muitas seminalidades com o próprio Brasil. Também, também, né? Claro, mas eu digo peculiar assim, que você fica assustado, né? Quando eu fui pra Bolívia em 2014, eu passei em Sucre, né? Que é a primeira capital boliviana, e eu tava numa praça sentado e um senhor sentou do meu lado, um senhor Aymara, ele falava Aymara, e aí, de repente, ele começou a falar isso comigo, dizendo, esses índios vêm pra aqui, pra minha cidade. Mas ele era Aymara. E ele era Aymara. Falando Aymara no celular. Isso me deixou assim, sabe, sem palavras. Hoje eu olho e falo, gente, a gente fica... Tem, claro, tem uma explicação lógica pra isso, mas a gente fica assustado, né? Não tem como. Mas, enfim, esse processo, ele não é atual. É isso que eu quero frisar, tá? Segundo, a questão religiosa. A gente vê, tem um fenômeno na América Latina de ascensão das igrejas da Pentecostais? Temos. Só que a gente tem que sempre frisar que não são só eles. Os católicos ali, no caso, estão no meio, e aqui no Brasil também estiveram. Eu acho que é importante frisar isso, por quê? Porque é perigoso a gente deixar de lado um lado desse grupo, porque a gente exime de culpa. A gente tira a culpa. Ah, é só esse grupo. E o outro fica ali, de inocente, quando eles estavam no meio. E a igreja católica boliviana tem envolvimento direto em todo esse processo do golpe. Envolvimento direto. A igreja católica na Bolívia, ela não tem, digamos assim, uma comunidade forte no campo da teologia da... Da libertação. Da libertação. Nos anos 60 e 70 até tinham, mas é porque tanto lá como aqui... Hoje tá na mão dos conservadores. Tá na mão dos conservadores. E não é só a inovação carismática, é que o pessoal mesmo do latim, né? Tanto que o arcebispo de La Paz, ele deu depoimentos, foi lá abraçar a presidenta. Presidenta essa, que é ultracatólica, como chama ela de não pentecostal, é católica. E também tem o Luiz Fernando Camacho, que também é ultracatólico. Que ele tá ficando muito famoso agora e é seu primo. E é meu primo de primeiro grau. Filha do meu tio José Luiz, que está vivo, né? Um tio, porque assim, minha família também é muito grande na Bolívia. Meu pai, ele teve 30 irmãos. What? 30 irmãos? 30. 30, porque meu avô casou 5 vezes. Caramba. Casou 5 vezes e aí tem dois filhos com alguns, outros tem 5. Mas da família do meu pai, o núcleo são 7. Esse meu primo, ele é filho de outra família. Neto, né? Vamos dizer assim, descendente de um, que são dois só. Que é o tio Rafael, que é um pedagogo filhado a Falange. Ou seja, isso diz muito da pessoa, né? Sim. Inclusive, explica só o que é a Falange. No caso boliviano, a Falange é parte de ultradireita boliviano. Atualmente ele já não tem mais capilaridade, ele deu uma dissolvida, né? Vamos dizer assim, que é como se fosse uma UDN brasileira, né? Mas é a mais antiga. É a mais antiga, né? Até as eleições de 1980 ainda existia a Falange. Tanto que o símbolo é igual da UDN, é uma tocha. Ah, tá. É uma tocha, né? E aí o filho dele é o seu primo, no caso. No caso, é o sobrinho. E esse é o meu tio Rafael. Tá. Uma família muito grande. Muito grande. Não, tem esses dois. Tá. Dessa família. O meu tio Rafael, que é da Falange, e tem o irmão dele, o José Luiz. O meu primo é filho do tio José Luiz. Tanto que o nome dele é José Luiz Camacho. É o filho. Inclusive, eu também sou o Roger Júnior, né? Lá a gente tem uma coisa muito... Falta de criatividade para dar nome. Você puxa no nome. Puxa no nome. E aí, esse meu primo, ele é presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz. Que é como se fosse um centro de opções. É um CTG. Tá. Fazendo uma comparação também grossa, mas assim, é um CTG que ressalta algumas das culturas de Santa Cruz. E também, claro, entre o que é latra racista, porque nesse movimento de criação, de fabricação de uma cultura de Santa Cruz, você nega tudo aquilo que é altiplano, tudo aquilo que é indígena. Sim. Então, você coloca tudo na imagem do camba. O que é o camba? O camba, essa palavra camba, se refere à população da planície. Seria o hispânico. Tá. O filho do Guarani. Né? Uhum. E pejorativamente, o pessoal do altiplano é chamado de colha. É um termo pejorativo. É um termo pejorativo. Colha. Colha. C-O-L-L-A, né? Colha. É pejorativo. Em alguns grupos, indígenas até eles usam essa palavra, ressaltam, mas assim, não é muito, não é aconselhável usar. Tá. E qual o tipo de movimento que o seu primo lá tá liderando? Então, ele tá liderando esse movimento que eles também, claro, não é só cultural, né? Tem um lado reacionário, né? De outra direita. E eles fizeram um movimento de rua, né? Com esse poder dele, vamos dizer assim, de presidente de um comitê cívico, então ele tem o pessoal do comitê e tem toda essa questão de ressaltar. Puxar uma identidade por senha, né? Uma identidade de Kamba. E aí, por meio dessa influência midiática, essa influência, esse capital cultural dele, cultural não acadêmico, cultural, né? Desses meios quando ele se for, ele começou a puxar movimentos de rua. Então, ele iniciou um paro cívico, uma greve, né? Um paro, né? Em espanhol. E esse paro durou mais ou menos em torno de uns 20 dias, que começaram com a eleição do Evo, que foi dia 20 de outubro, né? A eleição do Evo, ela foi contestada por esses grupos. E aí, fazendo outra comparação grossa, ele lembra um pouco aquilo que aconteceu em 2014 aqui no Brasil. Sim, Kamba ganhou e o pessoal começou a pedir recontagem, a PSDB pediu recontagens, só que lá foi mais além, porque o golpe aqui ainda demorou um tempo, né? Ela foi instantânea. E aí, claro, entra outro ator que é a OEA, que chancelou tudo isso, né? Ela foi chamada. Inclusive, o Evo, durante todo esse processo, ele disse, sou a favor da recontagem, não tem problema nenhum que recontem os votos. Se, por um acaso, for constatado fraude, eu chamo novas eleições. Ele prometeu isso, o próprio Evo. E que foi o que aconteceu? Sim. Porque ele convocou novas eleições. Chegou a convocá-se aqui, infelizmente. Quando saiu do estado da OEA, foi agora, em novembro já, né? Não foi em outubro. Não foi agora em novembro. E é isso que você falou. Ele ia pedir novas eleições, só que o que aconteceu? Um grupo de militares, né? O alto acupro militar e da Polícia Nacional Boliviana exigiu a renúncia. E é aquela coisa, né? Tipo, militar chegar pra você pedir, essa renúncia não é uma coisa assim, eu chegar assim... É, você não tá pedindo o que os seus militares estão pedindo, não é meu. Não, né? Se eles estão pedindo, não tem coisa aí, né? E aí começou uma série de levantes de um lado e do outro, né? Inclusive, naquele momento, não agora, havia muito esse medo de guerra civil, né? Porque se por um lado teve esse levante militar, por outro lado, o pessoal ali, pra cidade de Elarto, né? Que La Paz é a capital, né? E tem uma cidade em volta que se chama Elarto, né? Que La Paz, ela é como se fosse uma cumbuca. Que se chama de cumbuca. E Elarto tá aqui bem no alto. E é uma cidade que ela tem uma maioria indígena muito grande e é historicamente, assim, marcada por eventos de movimentos sociais e animais. E esse movimento de resistência sai de Elarto. Não sei se quem tá assistindo viu, mas o John talvez viu na internet. O John Camuscaçor. Isso. Ele falou na terceira pessoa, professor. Se ele viu, se você viu esses vídeos do pessoal descendo com as vidas faladas. Sim, sim, sim. Então, teve um movimento de resistência, teve mortes, teve repressão, né? Então, o golpe não é só na questão institucional, mas também na repressão. Inclusive, teve um decreto que foi baixado, mas acho que não chegou a entrar em vigor, que dizia que toda a comunidade civil deveria estar à disposição das Forças Armadas para o bem da nação. Ou seja, você deveria ceder sua casa se fosse necessário. Algum desse tipo. Acho que não tinha muito tempo em vigor. Mas foi um decreto que foi pensado por um dos ministros da Rianini, que é a nova presidenta, né? E ela, por um lado, ela tenta criar essa imagem, assim, acho que talvez por uma questão de política internacional, não, eu não sou golpista, eu sou democrático, mas é aquela coisa, né? Nem todo mundo que se disse democrático é democrático. Até o nosso governo fala que é democrático. E ali, então, você tem uma... Pra gente entender um pouco desse tipo de golpe que tá acontecendo na Bolívia, que ele é um golpe de um radicalismo religioso, sobretudo, com a ajuda dos militares, mas tem um forte apelo religioso. Isso. Que também, de certa forma, pode ser uma, digamos assim, um movimento de contraposição às religiões tradicionais indígenas. Também. Na Bolívia. Também. E também, assim, a gente tem que pensar que esses grupos cívicos, a princípio, apesar de ter muitos religiosos ali no meio, eles começaram o golpe pensando mais na questão da oposição direita-externa. E o que acontece? E tem até um artigo, eu não vou me lembrar agora, a autora, que fala justamente disso, que a direita religiosa entrou de proportunidade no golpe. E o que acontece? A gente sabe muito bem que a religião tá entranhada na cultura. Não só aqui no Brasil, como na Bolívia, o cristianismo, o catolicismo... A gente vai ver qual é esse artigo, vai tá no link. Vai tá na descrição. Eu passo pra vocês. É cultural, né? Não tem como dizer que não causa impacto na população. Então, eles começaram a usar também desse discurso religioso para ganhar muito adepto. Adepto, assim, nos movimentos de rua. Então, a religião, ela entrou de forma, assim, oportunista. Não iniciou com um movimento religioso. Eles estavam ali envolvidos, tinham as religiosas, mas o discurso colou, começou a ganhar adesão e vamos pra frente. Agora, pra gente finalizar, no seu olhar, ele não é como historiador mesmo. O que você consegue ver aí que deve acontecer com a Bolívia? Qual o tipo de processo que deve acontecer agora? Se há uma ascensão maior da direita, desse grupo ultra-religioso, que infelizmente que ele não é neopentecostal evangélico, ele é católico. Católico. É isso que eu tenho que ressaltar. Que é aquela coisa, e repito, insisto, tem que marcar quem é quem. Dar nome aos bois, porque senão a gente tira a culpa de um investidor ali de cantinho. Então, o que você vê aí de possibilidade dos processos que vão acontecer na Bolívia? O erro deve continuar ali no México? Como que você vê isso? É, infelizmente, eu acho que o Evo vai continuar no México ainda por um tempo interminado. Primeiramente, porque ele está impedido de percorrer as eleições. E aí é por uma barreira, infelizmente, legal. Também entra no golpe, mas é aquela coisa, não pode se reeleger. Então, assim, se porventura, e a gente torce pra que ele esteja bem até lá, na próxima eleição, ele pode tentar. A única esperança, talvez, que a gente tenha, e eu, assim, não vou também inflamar aqui a esperança de todo mundo e depois frustrar, mas o partido do Evo conseguiu um nome bom pra tentar bater de frente na próxima eleição. O que é um pouco difícil lá, né? Também. Porque, de certa forma, o Evo também não deixou outras lideranças aparecer. E aí entra a autocrítica. Ele não pensou em fazer sucessão. Ele focou muito na imagem dele, né? E aí, enfim, mas, assim, talvez até aquela coisa de, uma possibilidade de transferir o capital dele pra essa pessoa, né? Uma outra, essa onda de violência como teve com a prefeita lá, que rasparam o cabelo, com a própria irmã do Evo, botaram fogo em casas, você acha que a tendência agora é essa onda de violência continuar? Ou, uma vez que essa outra direita tá no poder, eles vão conseguir ter pra si o discurso de trazer a tranquilidade ou a paz de volta pra cidade e suprimir os grupos de resistência? É, eu acho, assim, que vamos suprimir os grupos de resistência. Talvez a violência continue, e é bem provável que continue, só que ela não vai ser mais mediatizada. Porque também era um troféu pra eles, né? Aquele caso lamentável com a prefeita ocorreu antes do golpe. Foi antes, ou seja, o processo de violência estava ali já antes do golpe. Foi uma semana antes do Evo cair, elas já cortaram o cabelo dela e tudo mais. E, às vezes, as pessoas falam, não foi depois, foi antes. Então, ou seja, esse processo é um pouco mais longo. E vai continuar, mas, assim, eu acho que vai ser mais velado. Vai ser uma coisa, assim, uma repressão aqui, uma morte ali, mas não vai ter tanto esse aviso. Não vai ser escancarado. Isso, até porque a própria mídia a favor dos golpistas, que é o jornal LDB, que é o jornal de Santa Cruz do La Sierra, ele também vai dar uma abafada em muita coisa, né? Tem aquela coisa, vamos mostrar aqui, vamos mostrar ali, por exemplo. Tem um site, uma página no Facebook, que é Bolívia TV, que também é muito bom para pegar notícias, né? Eu recomendo. Bolívia TV. Bolívia TV. Tá. Porque ali você consegue um, assim, ele é estatal, infelizmente agora está nas mãos deles. Mas são, trazem notícias, assim, fala, teve isso aqui, quase do dia a dia. Você tem outros, sei lá, Instagram e YouTube de pessoas que estão cobrindo o que está acontecendo na Bolívia? Atualmente, além, assim, eu, Roger, além do grupo de família, que infelizmente é uma das poucas fãs que eu tenho e que não é muito saudável. Não entrem no grupo da família. Não, Roger, não entrem. Mas, assim, eu entro nas próprias páginas dos jornais. Eu não sigo um jornalista específico, né? Eu sinto falta de ter contato com a esquerda boliviana. Assim, talvez seja por um pouco de desplicência minha, né? Mas eu acho que eu tenho que correr atrás disso. E a mídia golpista, infelizmente, eu usei muito dela, mas é porque é aquela coisa. No meio da confusão de informações, você busca onde acha, né? Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, em 2016, a gente buscava informação de gava, né? Tipo, caiu, não caiu, morreu, não morreu, né? O Evo está no México, a gente não sabe quando ele volta, mas as informações que a gente tem dentro, às vezes, vem dessa mídia. Porque eles vão mostrar, às vezes, ah, o Evo deu uma declaração, o Evo disse que vai voltar ou não vai voltar. Eu acho que nessas eleições, e aí entra também uma notícia do ODB, o Camacho, ele já se declarou pré-candidato à presidência. Ele e o Pumari. Quem é o Pumari? O Pumari é o líder do Centro Cívico de Potosí. São dois líderes de Centro Cívico que se uniram, fizeram uma chapa, só que eu não sei dizer quem é o presidente que é o vice, eu sei que os dois estão procurando uma chapa, né? E eles vão cumprir a eleição que provavelmente vão correr em janeiro. E, infelizmente, eles têm grandes chances. Muito. É um outro polo pra dialogar com o Bolsonaro, pra dialogar com o Pinheiro. Exato. E aí entra até um detalhe, o Camacho, ele tirou fotos pra Ernesto Araújo no começo do ano. Não sei se vocês viram isso nas redes. Ele visitou o Brasil, foi em Itamaraty e conversou com alguns agentes do governo. Ou seja, tem um apoio aí, né? Claro. Eu não vou acusar disso ou daquilo porque eu não posso provar. Eu não quero ser processado. Ser processado pela própria família é difícil. É, não nem pra família, é pro próprio governo. A gente tem que ter cuidado e sempre. Bom, gente, então é isso daí. Eu convido vocês a irem nas páginas, nas redes sociais do Roger. Tá tudo na descrição. Vamos se informar e continue acompanhando aí. A gente vai trazer mais um material. Muito obrigado, viu, Roger? Muito obrigado. Por ter vindo aqui, viu? Então, até a próxima, gente. Tchau. Tchau.